E falta pouco, né? Tá chegando a Black Friday. Muitas lojas já no clima, mas é na sexta-feira. Aquele descontão que a gente aguarda. Compras online, muita gente já tá pesquisando e se intensificam agora nesse momento. Mas tem o seguinte, os consumidores precisam redobrar a atenção pra evitar prejuízo. E eles acontecem se você não tivesse a cautela. Nesta época do ano, é comum os golpistas, pessoal, criarem páginas e também perfis falsos, sabe pra quê? Pra enganar nós, consumidores, na hora que a gente tá comprando. Quem compra, gosta de desconto. E o brasileiro leva muito a sério essa história. A famosa Black Friday acontece essa semana, dia 25, e já tem gente de olho nas ofertas. Tô pensando em comprar uma TV e smartphone pra mim. Se tiver com preço bom, se tiver com preço muito alto, eu não quero. Tudo que é com desconto é melhor, né? O período é tentador para todos os tipos de consumidores. Os preços baixam e é possível fazer um negócio vantajoso. Quem compra pela internet acompanha diariamente os valores. A Islan está de olho em uma TV e alguns jogos. Ele compra online há muito tempo e sempre está atento a possíveis fraudes. Eu compro em diversos sites mais conhecidos, não aqueles que, tipo, é algo novo, tá com uma promoção muito exorbitante. Isso daí eu já tento desconfiar um pouco. Eu vejo se realmente tem código de segurança, se tem aquele cadeadinho do lado ali, se realmente tá tudo ok. Se tiver tudo certo, eu pego, dou preferência pra comprar com cartão de crédito. Porque aí, pelo menos, se der algum erro, algum problema, eu consigo já se tornar direto com a seguradora do cartão. Mas pra não ser vítima de golpes, principalmente no mundo virtual, onde isso é mais comum, um dos primeiros passos é verificar o link do site e saber se é confiável. Sempre buscar os sites mais comuns, sempre os mais comuns. Aqueles sites que você não ouve muito falar e tudo mais, é bom desconfiar. Mas, de qualquer forma, sempre ficar muito atento no código do site. E todo site confiável, ele vai ter o certificado de SSL também. Isso é muito importante. É um certificado validado pelo ITI, que ele confirma a procedência do site. Então, todo site que tem SSL é um site confiável. Mas os próprios sites fraudadores também vão ter esse código SSL falso. Na hora que você clicar em cima, nada vai acontecer. Então, sempre tem que ficar muito atento nisso também. Além destes cuidados, o especialista recomenda que o pagamento seja feito pelo cartão virtual, que são sempre mais seguros. O cartão virtual é o meio mais seguro de compra online. Comprou, printa a tela do cartão, printa a tela do site, evidencia o máximo de coisas possíveis. Sim, você tem um respaldo, consegue abrir um boletim de ocorrência e tudo mais. Para a Black Friday deste ano, a expectativa é que haja aumento de 10% nas vendas, na comparação com o ano passado, segundo a CIRP. O ticket esperado pelos comerciantes de Rio Preto para este ano é de R$ 265. Os microempreendedores e as microempresas são os mais otimistas com a data. As empresas maiores esperam um ticket médio de vendas de R$ 419. Olha, e está alto esse ticket, porque eu lembro que na época das mães, eu fiz essa reportagem, o ticket do dia das mães estava ali na casa dos R$ 150. Dos pais, baixa um pouquinho, vai para R$ 100. Agora está retomando, será que o pessoal está mais otimista, o pessoal está mais, como é que a gente pode dizer, com crédito liberado, o pessoal está trabalhando? Porque se bem que no dia dos pais, dia das mães, a gente estava naquela fase ainda de transição, muita gente sem posto de trabalho, é um exemplo de que a economia volta a caminhar, isso é bem bacana. E muito cuidado, tem o seguinte, o bom sinal é aquele que diz o seguinte, todo descontão, a gente tem que ter desconfiança, porque se é bom demais, pode acreditar que esconde alguma coisa. E nessa época surgem alguns sites novos, aí você vai ver lá, a pessoa recebeu, ela até coloca lá a estrelinha, acredita, que legal, produto bom. Eles costumam entregar seis meses antes alguns produtos, e quando chega nessa época, eles dão um golpe geral. Então, na dúvida, vá nos mais confiáveis, nos mais tradicionais, para você não perder dinheiro. Quem é que quer perder e quem é que pode perder dinheiro no momento desse?